Lorena Lorena, menina, criança Que vive rodeada de amor em um mundo encantado Menina que não conhece tristeza nem dor Menina linda que a todos encanta Com seu jeito meigo e inocente Veio ao mundo pra ser amada Às vezes brinca pela terra Outras vezes ao redor da lua Com a ajuda da sua amiga ráguia Lorena, menina, criança Que vive rodeada de amor em um mundo encantado Menina que não conhece tristeza nem dor Menina linda que a todos encanta Com seu jeito meigo e inocente Veio ao mundo pra ser amada Às vezes brinca pela terra Outras vezes ao redor da lua Com a ajuda da sua amiga ráguia Ah, Lorena, menina linda Menina linda com seu sonho desvairado Às vezes menina, às vezes fadinha Fazendo magia de amor e alegria Conquista a todos Conquista a todos por onde passa Ah, Lorena, menina linda Ah, Lorena, menina linda Ah, Lorena, menina linda Ah, Lorena, menina linda Question 3 Obrigado.